Música Eleitores de quatro cidades da nossa região voltaram às urnas neste domingo e a partir de 1º de janeiro, Piracicaba, Limeira, Sumaré e Jundiaí terão novos prefeitos na administração dessas cidades. Uma hora e meia foi a média de tempo entre o fim da votação e o resultado da apuração com os nomes dos quatro prefeitos em disputa no segundo turno na nossa região. A primeira foi Piracicaba. Elinho Zanata, do PSD, foi eleito com 106.399 votos, 53,61% dos votos válidos. Ele venceu a disputa contra a Bajas Negri, do PSDB, após obter 50 mil votos a mais que no primeiro turno. Gratidão a cada eleitor que olhou e disse, esse é o lado que Piracicaba quer apontar para frente. E aí, a partir de 1º de janeiro, vai nascer o sol da esperança e a felicidade em Piracicaba. Elinho tem 61 anos e é empresário do agronegócio. Piracicaba será a terceira cidade em que ele ocupará o cargo no executivo. Ele já foi prefeito em Charqueada e São Pedro e exercia o cargo de deputado estadual após ser eleito em 2022. Aqui em Limeira, a votação foi bem mais acirrada. Menos de 6 mil votos de diferença que garantiram a vitória para Murilo Félix, do Podemos. É ele quem, a partir de 1º de janeiro de 2025, vai assumir o gabinete, aqui no Paço Municipal. Viemos depois aqui no comitê comemorar com os apoiadores, mas naquele mesmo momento, já recebi a ligação do atual prefeito Mário Botchon e já iniciamos os nossos trabalhos de transição. O prefeito eleito recebeu 76.049 votos e ficou com pouco mais da metade dos votos, 51,88%. O adversário Betinho Neves, do MDB, teve exatos 5.514 votos a menos. Ex-deputado estadual Murilo Félix tem 36 anos. Empresário e produtor rural é filho do ex-prefeito Silvio Félix e da ex-deputada e vereadora Constância Félix. Assim como em Piracicaba e Limeira, em Jundiaí, quem ficou em 2º lugar no 1º turno, conseguiu reverter a desvantagem no 2º turno. Gustavo Martinelli foi o mais votado com 125.712 votos, o equivalente a 58,87%. Ele recebeu mais de 30 mil votos a mais que no 1º turno, necessários para a virada diante do adversário Parimoski, do PL. Nós temos aqui uma união para o bem de Jundiaí. Foi uma campanha difícil, de muitos ataques, muitas perseguições e a população percebeu. Por isso que a nossa votação cresceu e do adversário caiu. Porque a população de Jundiaí, tanto Jundiaíense de nascimento como de coração, é uma população, é um eleitor politizado. Martinelli tem pendências com a justiça eleitoral. A candidatura dele foi impugnada por um processo de 2017. Caso não seja resolvido até o dia da posse, o presidente da Câmara assume a prefeitura. Gustavo Martinelli tem 38 anos e é o atual vice-prefeito de Jundiaí. Formado na área ambiental, cumpriu três mandados seguidos no legislativo como vereador da cidade. A primeira eleição de 2º turno da história de Sumaré foi a única da região a seguir a lógica do 1º turno. Henrique do Paraíso do Republicanos teve 72 mil e 3 votos e ficou com 58,22%. A diferença para o adversário William Souza do PT foi de mais de 20 mil votos. A gente é um povo temente a Deus, somos homens e mulheres temente a Deus. E tudo aquilo que fizeram para nós, todas as informações, caluros, está perdoado de coração, porque vão governar para todos. Henrique tem 39 anos, empresário, ele é o atual vice-prefeito de Sumaré e em 2018 foi eleito suplente de deputado federal. Parabéns aos eleitos, mas claro, vamos cobrar aqui toda a administração municipal como a gente faz com todos os chefes de executivo da nossa região. Olha só, quem não votou no 2º turno nessas eleições tem até o dia 7 de janeiro para justificar a ausência. Essa justificativa pode ser feita em qualquer cartório eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-título, que também deve ser utilizado por quem estiver fora do país. Para quem não votou no 1º turno, o prazo final para justificativa é o dia 5 de dezembro.